Vamos falar da diferença do stiff para o levantamento terra, que apesar de serem muito parecidos, trabalharem quase que as mesmas musculaturas, eles têm algumas particularidades diferentes. Olha só, o início de todos eles é a mesma coisa, uma pegada aqui um pouco mais larga do que o seu ombro, perna aberta na largura do quadril e uma base com o joelho. O que acontece? É muito importante você estabilizar a coluna para fazer a descida de todos eles. O que vai mudar vai ser daqui para frente, por exemplo, o stiff, o joelho se mantém dessa forma, semi-flexionado, você desce, é a perna praticamente estendida, em volta, o stiff é a perna estendida, você vai ter um maior recrutamento principalmente da posterior da coxa, além do glúteo, enfim. Quando você faz o levantamento terra, o quadril vai mais atrás e você flexiona mais o joelho, dobra mais a perna. E aí, faz essa entrada. Então, o quadril sai mais e você flexiona, você dobra os joelhos para depois trazer a barra. Então, a diferença básica entre eles é esse ângulo aqui das pernas. O stiff, a perna também não vai ficar retinha no stiff, ela vai dar uma quebrada e se mantém. Mas, tanto no stiff quanto no levantamento terra é fundamental essa preensão aqui da sua coluna, força abdominal. Imagina você murchando a barriga e jogando o quadril para trás. Então, stiff, levantamento terra. Imagina sempre o levantamento terra como se você fosse pegar um objeto no chão. Pegou no chão, coluna firme e trás. O que não pode acontecer em nenhum deles é a coluna se curvar. Tá bom? E qual que é a diferença de ativação? O que acontece? No levantamento terra, como você coloca o calcanhar com bastante firmeza, assim como no stiff, mas, principalmente, quadril atrás flexiona, você trabalha um pouco mais do glúteo e um pouquinho das coxas. Mas a posterior também trabalha. Só que quando você faz o stiff, sem dobrar as pernas, o que muda basicamente é o quê? A sua coxa, o quadríceps, não trabalha praticamente nada. Ele fica numa fúrisa isométrica. A sua posterior trabalha mais. Então, vamos resumir essa história? Olha, no levantamento terra, você trabalha mais a coxa do que no stiff. No stiff, você trabalha mais a posterior da coxa do que a parte anterior da coxa, tá? Mas ambos trabalham bumbum, ambos trabalham lombar e toda a musculatura estabilizadora de coluna. Você não precisa, necessariamente, fazer os dois no mesmo treino. Você pode ir variando, tá? Ao longo dos seus treinos. Em alguns treinos você usa o stiff, em alguns treinos você usa o levantamento terra. Vai depender muito da divisão do seu treino. Mas também pode ser que eles estejam incluídos em um mesmo treino, tá bom? Mas é isso. A diferença dos dois, basicamente, é essa. Essa é a dica. Tchau, tchau. 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 Tchau.